Gente, o que vocês acham desse sapato para a nossa próxima apresentação da Rocksteam? Eu gostei. É um pouco brega para o meu gosto. Ai, claro, né, Raíssa? Estava faltando você criticar alguma coisa. Ai, eu só estou dando a minha opinião. Eu tenho certeza que a Gabi vai concordar. É, vendo de perto assim, né, meio brega mesmo. E você, princesa, já escolheu seus acessórios para a apresentação? Princesa? Princesa? Uou, Rony, terra chamando. Ai, meninas, desculpa. É que eu estou um pouco distraída. Distraída? Você estava viajando completamente. Mas o que você estava pensando assim, afinal? Nada, nada demais não. Você não está querendo é contar, isso sim. Gente, olha só, eu já estou atrasada para um compromisso. Depois eu vejo vocês, tá bom? É a impressão minha ou ela está escondendo alguma coisa da gente? Com certeza ela está escondendo alguma coisa. Eu... Vamos lá. É assim? Ah, é assim. Ai, foi mal. É que eu estou muito ansiosa com essa apresentação. Eu percebi. Cerrou quase todos os últimos passos dessa vez agora. Foi mal, Rick. É que eu estou muito ansiosa e muito nervosa também. Precisa ficar sem mão, princesa. Ai, você tem certeza que você escolheu a pessoa certa para dançar com você? Tenho certeza. Eu confio em você. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Se você estiver vendo a princesa como eu que no Maior Love, é o que eu estou vendo a mesma coisa. Ai, eu não estou acreditando nisso. Ah, mas é porque eles são fofinhos juntos, né? Eu acredito em você, princesa. Você vai arrasar. Obrigada, Rick. De nada. Vamos ensaiar mais uma vez? Vamos ensaiar mais dez vezes, né? Boa. Cinco, seis, sete e um. Colado aqui? Eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa. Vocês acham que eles estão namorando? É claro. Você não viu? Eles estavam no maior clima. É, parece que a gente tem um novo casal na Roxine. Mas por que a princesa não falaria nada sobre isso? Isso é óbvio, né? É? Não é claro, Gabi. Ela sabe que todo mundo aqui na Roxine acha muito lindo. Então ela quer deixar ele bem escondido pra ninguém ficar de olho no namoradinho dela. Aham. Então seria uma boa a gente mostrar pra princesa que a gente já sabe de tudo, né? Boa. E se a gente chamar a Roxine inteira pra dar parabéns pro novo casal? Você tem certeza que isso é uma boa ideia? Claro. É uma ótima ideia. Rick e princesa namorando. Por essa eu não esperava, né? É, essa notícia pegou todo mundo de surpresa. É, o Rick passou na frente de vocês, tá? E agora a gente tem um novo casal pra acompanhar a gente nos nossos passeios, né, Camila? Ai, isso vai ser ótimo. Ai, isso vai ser ótimo. Parem com isso. Gente, ela tá vindo. Você prepara. Aêêê! 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 Meu coração avisa! Isso é amor! Que muda a ceneta! Gente, gente, que que é isso? Calma aí, eu acho que houve algum engano aqui. Hoje não é meu aniversário, tá? E se fosse porque o tema ia ser amor, meu coração, ah, vocês me amam muito, é isso, né? Ih, princesa, que isso, deixa de ser boba, a gente já sabe de tudo, né? Sabe de quê? Ah, vai me ter uma hora dessa, princesa. A gente sabe que você e o Rick tão namorando, tão namorando, tão namorando. O quê? A gente não tá namorando. Ah, não adianta mais esconder, princesa, a gente já descobriu tudo. Princesa, eu tive... Por que tá todo mundo olhando pra gente? É que eles acham que a gente tá namorando. O quê? É, não faz o menor sentido. É, eu achei estranho, até porque você não contou nada pra gente, mas a gente viu vocês dois juntos. É, os dois pombinhos abraçadinhos juntinhos, não tem por que negar. Agora você não precisa mais ficar distraída pelos cantos, princesa. Vocês fizeram a maior confusão. Eu convidei a princesa pra dançar comigo no próximo festival que a Rocksteam vai participar. A gente vai tá na categoria de dança romântica. Por isso que a gente tava abraçado. Né? E eu tava distraída porque eu tava tentando aprender os passos da coreó. Oi? Então não tem namoro? Não. Ah, vocês são muito sem graça. Amiga, não precisava ter escondido isso da gente. E eu ia contar pra vocês quando eu tivesse me sentindo segura da coreografia, gente. E aí? Querem ver um spoilerzinho do que a gente vai dançar no festival? Hum? Aê, que coisa linda! 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 Vocês vão arrasar! Jacinta e a Rocksteam recebendo mais um prêmio de dança! É, foi lindo, gente. Mas assim, eu acho que seria mais empolgante se vocês tivessem realmente namorando, sabe? Wait! Mas, Jac, não. Então, o que você vai fazer amanhã, Rick? Ah, eu vou... Eu tenho que ensaiar com a princesa, né? Muita coisa pra ensaiar ainda. Tchau, valeu, gente! Tchau, gente! Ai, Rick, espera! Dá tempo de tomar um sorvete! Tchau, tchau!